Método infalível para economizar dinheiro agora. Vamos lá. Quantos pão na chapa você acha que você consegue comer, Kaique? Quatro fatias fácil. Quatro fatias? É, dá dois pães. Nem a pau que você só... Quanto você consegue comer? Ah, eu consigo. É, consegue assim, mas sem morrer também. Ah, cinco só. Cinco pães ou cinco fatias? Cinco pães. Cinco pães, então são dez... Qual que é o palpite? Quantas vezes o Jimo Rico vai mexer no topete? Ó, valendo, hein? Quantas vezes ele vai mexer no topete? Vamos ver. Quantas vezes ele vai mexer no topete? Dez fatias. Dez fatias. Você acha que você consegue comer 250 morangos? De uma vez? É. Não dá. Não dá, né? Não dá. Essa mordidinha de lábio... Nossa! Meu Deus do céu! Tem certas coisas que eu não gostaria de enxergar e essa é uma delas. Nossa Senhora! Que coisa difícil! Difícil, difícil. Olha que louco. Estou fazendo dieta? Eu estava pensando no seguinte. Quando você olha para um pão na chapa, você consegue comer ele à vontade. Você bota um requeijão, você come um monte de coisa, não é? E você não tem noção de quantas calorias ele tem porque você come ele muito fácil. Só que se você fosse considerar as calorias do pão na chapa e comparar com as calorias do morango, você ia ver o porquê que alguém que come saudável tem muito mais dificuldade de engordar e consegue ficar muito mais fitness ou se manter muito mais saudável. Porque você precisaria comer 250 morangos para você ingerir a mesma quantidade de caloria de mais ou menos 10 fatias de pão na chapa. Isso é uma informação que no momento que você passa a conhecer, você pode começar a fazer decisões mais saudáveis. O quê? O quê? Pão na chapa? Não acredito em isso. O pão na chapa, gente, é um alimento que tem determinado valor nutricional e determinado valor energético. Tá ligado? E é mais fácil você comer um pão na chapa para te dar calorias do que você comer sem morangos. Porque tem um outro fator, que é que morango é caro. Pelo amor de Deus, velho. É o nutricionismo freestyle. A moda caralha tá aqui agora, né? Você começa a olhar e falar caralho. E o tema do vídeo é método infalível para economizar dinheiro. Caraca, olha só, eu não devo comer tanto pão na chapa. Caramba, eu posso trocar isso por morango. E ao fato de você saber dessa informação, você passa... Meu parceiro, e se eu quiser comer um pão na chapa? Sabe? Imagina. Pô, queria muito um pãozinho... Mano, um pãozinho na entrada na chapa. Não vai. Vai comer morango. Se puder tomar melhores decisões, especialmente para quem está em um momento de dieta. E quando a gente fala de finanças pessoais, é a mesma coisa. Ai, gente. Gente, não dá. É isso, tá bom? O terrorismo nutricional, exatamente. Olha lá. Quem vem lá, né? A gente só gasta. A gente não tem a consciência do que está fazendo. Vai tudo no automático. É muito fácil passar o cartão, parcelar. No momento que a gente passa a ter clareza do que está acontecendo, a gente toma melhores decisões. Assim como a pessoa que descobriu quantas calorias tem uma fatia de pão na chapa e quantas calorias tem um morango. E é por isso que as pessoas que vão procurar educação financeira vão para o canal da Nath Finanças, que é quem ensina educação financeira ao alcance de verdade para pessoas de verdade, tá? E não ficar vendo vídeo para passar a mão em bilionário. Beleza? Então vamos dar luz às nossas finanças pessoais e eu vou te ajudar a se organizar financeiramente. Vou te dar um presente, uma planilha para você poder fazer tudo isso sozinho. Ih, está imitando a Nath Finanças. E o cara aí... Você precisa... Ele aqui tem três abas nessa planilha. Essa é a primeira aba. Tem um dado na planilha escrito Liberdade Financeira. Tem um dado escrito Liberdade Financeira. Caralho, você pode quantificar a liberdade financeira. Como é que ninguém nunca pensou nisso? Precisa entender que tem três abas nessa planilha. Essa é a primeira aba. Então você precisa... Pô, nem para fazer a mesma fonte, né? Uma é Times New Roman, a outra é... É a moda caralho. Entender o seguinte. Você precisa de objetivos para que você possa persegui-los. Objetivos para que você possa persegui-los. E aí depois você entende a sua realidade para entender o que precisa ser mudado para chegar lá. Objetivos a serem perseguidos. Sua realidade. E depois a gente adequa esse processo para chegar ao teu objetivo. Você tem 100% dos seus gastos, não é? Renda prevista mensal. 7 mil reais. Gente... Onde você gostaria de destinar o que sai da sua conta? Por exemplo, despesas essenciais. Vou destinar aqui. Você escolhe qual que é a despesa essencial. Gente, isso não faz o menor sentido. Porque se é uma despesa essencial, você não escolhe se você paga ela ou não. 50%. Lazer. Vou destinar aqui 15%. Educação. Vou destinar 10%. Muito importante. Liberdade. Tão importante que vai ser menor do que o lazer. Financeira. Vou destinar aqui 20%. E reserva de emergência. Vou destinar 5%. Então, você tem um gráfico aqui do lado que já atualiza automático. E liberal gosta de um gráfico, hein? P*** que pariu. Gosta de um negócio colorido. Parece a pizza, né? Praticamente. Você começa a moldar o seguinte. Na minha cabeça, eu gostaria de todos os meus gastos. Eu gostaria de gastar 50% em despesas essenciais. 15% para me divertir. Ou seja, sem me sentir culpado. Porque tem muito isso também. A gente vai se divertir um pouco. E a gente se culpado. Porque a gente pensa... Ah, que curioso, Tiago. Ué? Não era tu que falava que você podia comprar uma ação do Itaú ao invés de comer no restaurante japonês? Ah, ah... Entendi. 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 Pensa, caramba, eu não posso gastar dinheiro. Eu preciso guardar o máximo possível. Isso daqui começa a gerar uma coisa dentro de você que em algum momento vai estourar. É importante... Peraí, peraí. Gente, mandem dinheiro para o Primo Rico. Aqui, ó. Baixa a planilha dele aqui, ó. É essa planilha aqui que vocês vão baixar, tá bom? Essa aqui, tá bom? Beleza? Beleza? Ou você não gasta nada, ou você toma ele. Toma dinheiro. O importante é você gastar sem culpa. Para gastar sem culpa, você precisa planejar o que você vai gastar antes de gastar. 15% dos meus gastos, por exemplo, para lazer. Educação. Não deixe de ter um gasto de educação. Porque educação, talvez, te gere... Educação. O que é educação? A educação que ele vai vender é a do curso dele. É claro. Não poderia ser outra coisa a não ser isso. Olha que negócio... Mas vamos ver. Vamos ver. Porque vamos falar... Gustavo, você interrompe e tal. O Primo Rico tem que interromper mesmo. ...muito mais dividendos do que investimento em liberdade financeira ou reserva de emergência. Pense que o conhecimento nunca vai sair da sua cabeça e você pode usar para sempre para te trazer ROI, para te trazer retorno. ROI? ROI? Como é que era o nome? É... Você é a nova na faculdade? Letícia. Letícia, né? Oi? Positivo. Eu tenho aqui um exercício do que poderia ser o planejamento na vida de alguém. Aí eu vou dizer que eu tenho aqui uma renda prevista de, por exemplo, R$4.500. Já? Continua fora da realidade? Os gastos, vou dizer que eu estou gastando aqui R$3.500, vai sobrar de fato R$1.000. É importante você trabalhar na sua cabeça com essa terceira linha e não a primeira. Porque as pessoas olham para o salário, para o quanto elas ganham e esquecem que na verdade existe custo. E o que você ganha de fato líquido é a diferença entre a sua renda e os seus gastos. Não, não. O salário é tudo o que você ganha. O que você ganha é líquido. Renda prevista real. R$1.000. Vamos ver. É. Quem que olha para o salário e esquece o quanto você gasta na sua vida? Está ligado? Nesse caso, seria R$1.000. Então, beleza. Construí um pouco do meu objetivo, que eu busco. Agora eu vou entender a minha realidade. Mas o que você busca? O que você busca? Eu não entendi. Então, eu posso ou clicar aqui em cima, em acompanhamento, ou aqui embaixo. Vou por aqui. Clica em acompanhamento. O que eu tenho? Eu tenho básica. Cara, é igualzinho a tabela da Nath e Finanças. Não é meme. Não é zoeira. Vão no canal da Nath e Finanças. Ela tem uma planilha. Mano, a gente vai baixar agora. Esse aqui, ó. Controle seu dinheiro com uma planilha. Olha a Nath e Finanças. Que jovenzinha. Fofa. Uma planilha. Nem sabia que ia dominar o mundo. Mas, ó. Nath, eu não vou ver agora para poder ser mais dinâmico. Pessoal, tá do vermelho. Planilha, planilha. Aqui é a planilha. Baixe a planilha Excel. Beleza. Abriu aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar a tela aqui. Gente, é igualzinho. Ele só mudou o layout, velho. Ele só mudou o layout. E eu só sei disso porque eu sou um f***. Por isso. Porque a Nath e Finanças me ajudou a organizar minhas finanças. Não é meme. E aqui, ó. Até os valores de receita estão dentro da realidade. Muito mais dentro do que do Primo Rico. Até o valor da receita. Tanto tá maluco. O p*** é inacreditável. Cara, pera... Caralho, meu Deus do céu. ...cancamente, cinco partes dessa planilha. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil. Parte de entradas, ou seja... Gente, é a mesma coisa. Ou seja, o quanto entra de dinheiro. Eu tenho aqui o que sai. E o que sai, eu divido ele em algumas caixinhas. Primeiro, eu divido ele em despesas. O cara tem um canal de finanças há cinco, dez... Sei lá quanto tempo ele tem essa desgraça desse canal. E ele diz que ele fala sobre educação financeira. É a primeira vez... E eu posso estar enganado. É a primeira vez que eu vejo ele mandar uma tabela. Aluguel. Dois mil reais. Alimentação. É mercado? É restaurante? Não sabemos. Não, é... Não? O supermercado tá aqui embaixo. Duzentos e cinquenta... Não, velho. Cara, esse valor de duzentos e cinquenta reais que tá o mercado... Prova que o Primo Rico não vai no supermercado. Mil e oitocentos reais de iFood. Nossa, velho. Caralho. De um mês pro outro ele gastou mil e cem reais a menos? P***, comeu lagosta todos os dias do outro mês? Ai, gente, não dá. Despesas essenciais. O que são despesas essenciais? São os gastos necessários. São aqueles gastos que eu preciso pra continuar vivendo do jeito que eu vivo. Por exemplo, luz. Eu preciso de luz. Tem gente que não considera, por exemplo, um Prime Video um gasto essencial. Pra mim, Prime Video é um gasto essencial. Por quê? Porque é obrigatório na minha rotina, mas eu já não considero outros gastos essenciais que outras pessoas também consideram. Isso daqui vai de pessoa pra pessoa. Por exemplo, um aluguel é um gasto essencial? A pessoa acha que o gasto essencial não pode ser mudado, mas ele pode, porque você pode mudar de casa e mudar... Cara, ele deve ter se inspirado pra buscar aluguel naquele vídeo do Orochinho. Puta que p***, velho. Morar num cativeiro. É isso. Pro liberal é sempre essa história. Não, é só você mudar de casa. É só você procurar um aluguel mais barato. Morar num cativeiro das Farc. Pelo amor de Deus, velho. Pra um aluguel mais barato. Despesas essenciais. É o que você considera necessário. Nesse caso, a gente... Ah, escola pro filho? Ah, não é essencial. Lugar de criança aprendendo a empreender. Esse é o lugar da criança. Esse é o lugar da criança. Você pode pagar o aluguel por hobby. Cadê? Diarista, 400 reais aqui no mês. Aí, no próximo mês... Cara, que academia custa 60 reais por mês? Em São Paulo, eu nunca vi. Tá ligado? Vamos ver o que mais. Que absurdo. Mano, como que o cara gastou, de um mês pro outro, 1.100 reais a mais de alimentação? Ele comprou a iFood pro prédio dele? É isso? É um maluco. Não tem condição. A gente colocou aqui como, por exemplo, alimentação, luz, água, internet. Algumas pessoas que consideram academia, saúde, diarista. E aí, você tem os gastos... Saúde, zero reais. Aham. Com certeza, alguém que tem uma renda mensal... Esse frame tá muito engraçado. Com certeza, alguém que tem uma renda mensal de 7 mil reais, não gasta dinheiro com plano de saúde. Cara, com certeza. Confia. Cara, la fonte, sou idiota. Confia, velho. Confia. Gastos que são os não necessários. Que é o seu lazer. Então, você tem alimentação, assinaturas mensais. Não, o lazer não é um gasto essencial, viu, gente? Não é. Trabalha aí a vida inteira, se f*** aí. Ele se contradiz. O que é isso? Se f*** a vida inteira, trabalha... Mas almoçar no japonês? Não vai, olha lá. As festas e bares, hobbies, confraternização... Hobbies. Tipo, o hobby, né? Pode ser passear com o cachorro, treinar cachorro, sei lá. Aí você tem um hobby que custa zero reais ou pouco investimento, que é treinar o cachorro. Ou você tem um outro hobby de, sei lá, aeromodelismo. Sei lá. Modelismo naval. Que custa muito dinheiro. Não tem nenhuma conexão com a realidade. É nada. É nada. Ação. Você tem uma série de gastos que você considera aqueles que você faz... Festas e bares. O cara não sai com os amigos, velho. Ô, Thiago, bora lá na festa? Puta, não vai dar, cara. Coloquei esse mês na minha tabela zero reais de festa e bares. Aí os amigos me falam, cara, esse maluco é muito chato. P*** que p***. P*** porque você quer, não porque você pode ou precisa. Mas anota uma coisa na sua cabeça. O segredo... C***, agora foi um olhar penetrante, hein? O segredo não é você anotar os seus gastos depois de fazê-los. É você fazer os seus gastos depois de planejá-los. Ai, gente. Sério. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá. Tipo, você até pode planejar seus gastos, né? Mas viver em função disso e achar que isso vai te fazer economizar dinheiro? Você tá maluco? Sabe o que te ajuda a economizar dinheiro? Ganhar um salário melhor, sabe? Pagar um aluguel mais barato. Serviço estatal de energia de água de internet. É isso que te faz economizar dinheiro. Valorização do salário mínimo. Não é você economizar dinheiro não indo comer num restaurante mexicano. Então, a ideia é você gastar o que você planejou. E não anotar o que você gastou que vai ter muito menos eficiência. Mas nesse momento, a gente precisa de uma foto pra entender como você tá. Imagina que você vai fazer a dieta. Você precisa de uma foto do antes pra você olhar pra você e falar, Caraca, eu podia mudar isso, 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 isso. E aí, depois, a gente vai construir depois. Totalmente idealizado. Totalmente com uma visão meio body shaming. Isso, né? Terrorismo nutricional. Uma coisa boa. A próxima caixinha é a caixinha de investimento. Ou seja, são coisas onde o seu retorno não vai ser só o prazer imediato. São coisas que você vai plantar hoje. Ou seja, você vai abdicar de alguma coisa hoje pra você ter algo maior amanhã. É, esse amanhã que ele tá falando, ele não fala que é daqui 40 anos, né? Quando você vai tá um véio ou uma véia caquética e não consegue mais se mexer e nem trabalhar. Mas você vai ter a sua liberdade financeira. Muito legal ter o seu primeiro milhão aos 60 anos. Aos 70 anos. E você só teve que abdicar da sua vida inteira. Que baita negócio. É quase como se você tivesse um grande jardim. Esse jardim, ele é completamente feito de grama hoje. Ele é todo verde. Pô, imagina se fosse um jardim de azulejo. Um jardim de mármore. Tudo de mármore. Uma grama. Uma unidade de grama. É tudo lava. Tudo lava. E você vai começar a plantar. Daqui a alguns anos, você vai ver uma série de coisas floridas e belas e magníficas. Mas até lá, você vai ver raízes. Vai imaginar que tem raízes pra baixo. Coisas pequenininhas. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. E no tempo, essas coisas vão ficar grandiosas. Mas por boa parte... Exatamente. Plantar uma árvore é igual liberdade financeira. É isso, né? Aparentemente, pra você ser rico, é só você jogar FarmVille. Quem jogou FarmVille no Facebook sabe disso. FarmVille era um exercício de gerenciamento de tempo absurdo. Tá ligado? Eu lembro que uma vez, eu joguei muito FarmVille quando tava na escola. Eu adorava. A pior... A Aninha até mandou. É a pior metáfora agrária pra chamar pessoas, né? Tipo, você não vai precisar de máquina. Você não vai precisar de insumo. Não. É só planta e deixa, foda-se. Mas, na uma época que eu jogava FarmVille, eu não joguei colheita frio. Joguei FarmVille. Eu acho que é a mesma coisa, né? A mesma mecânica. Cara, eu era tão viciado, tão viciado, que eu lembro que uma vez eu tava voltando da escola e eu tinha plantado naquela tarde blueberry, mirtilo. E o mirtilo tinha um tempo de colimento de quatro horas. Que se você deixasse uma planta há muito tempo ali e não a colhesse, ela estragava. Eu marcava o tempo que o bagulho demorava pra estragar. Completamente xarope. Completamente xarope. E aí, eu lembro de eu estar indo pra casa, eu parei num Habib's. Eu parei num Habib's. Comprei uma unidade de esfirra de carne, que era 50 centavos. Eu comi a esfirra, virei pra tia lá do balcão e falei, eu posso usar a internet? Cara, lembra dos computadores que ficavam no Habib's? Ficavam no McDonald's. Véio, você acessava Mac Internet, véio. Mac Internet. Caralho, meu Deus do céu. Meu Deus, pro player de agronegócio, véio. É isso. Mano, Mac Internet. Cara, as crianças dos anos 2000 nunca saberão o que é o Mac Internet, véio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como a gente era feliz e não sabia. Nossa Senhora. Ai, que saudade dessa época. Passou. No resto do tempo, você só vai semear, 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 regar, semear, regar. E esse é o que você vai fazer. Os investimentos, eles vão funcionar dessa forma. E aqui você tem educação. Exatamente. Eles funcionam dessa forma, né? Sobretudo se você é um dos sócios majoritários do G3 e sua consultoria é com a PwC. Seus investimentos vão render, 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 render. Quando você fizer uma fraude fiscal de balanço, tu pega o teu dinheiro, manda pra Suíça. Acabou o problema. Um beijo pros bilionários progressistas que financiam políticos por aí, como o senhor Jorge Paulo Leman. É uma das pessoas envolvidas nisso. Que patrocinou quem? Estava Atamarau. Na fundação, no caralho, no estudo, não sei o que. Isso aí. Quem que tem que pagar? Então, quando você investe em educação, você vai ser uma pessoa de mais valor. Logo, você vai conseguir agregar mais valor. Ó, a gente já falou sobre isso. Essa ideia que o primo rico tem de ser uma pessoa com mais valor, mais não sei o que, é uma ideia que beira a eugenia. É uma ideia que, no último caso, no último extremo, beira a eugenia. E, ó, eu não tô falando de otário, não. Tô falando porque eu tô lendo isso daqui. Porque é uma pessoa que cria mais valor. Não é a pessoa que cria o valor. É o trabalho dela. É como esse trabalho é encarado na sociedade. Tá ligado? Porra. Pelo amor de Deus. Logo, você tem de ag... Porque não importa o quanto você se esforça. Esse é o ponto. Não importa o quanto você trabalha. Você tem que merecer. É o seu mérito. Mas de onde vem o mérito? Sei lá. Vem aí do joguinho da fazenda. Ganhar mais ao longo do tempo. Liberdade financeira são investimentos para a sua aposentadoria. Mano, o cara tá investindo 25 reais em educação? Aí tá explicado. Pro seu futuro, pra sua liberdade, ou pro que eu chamo de Eldorado. Em reserva de emergência, são investimentos. Não. É o Eldorado. Não. Meu Deus do céu, velho. Não. Ai, gente, é realmente o Eldorado, né? É realmente. Porque é só você imaginar assim. É canalista esse tipo de discurso, viu? E pega a gente, viu? Porque todo mundo quer o pote de ouro no final do arco-íris, né? O que torna tudo isso ainda mais perverso. ...que vão render, mas que você tem uma finalidade específica. A finalidade de sobreviver a grandes perrengues. Se der algum problema no escritório, no trabalho, na família, você tem uma grana de onde tirar. E você não quer precisar tirar. Ó, mexeu no topete. Mexeu no topete. Teve que mexer no fundo de emergência, hein, primão? Teve que mexer na reserva, hein? Ah, moleque. Na liberdade financeira. Aqui embaixo você tem um resumo. Então você tem as despesas totais. Estou somando em... Parça gasta R$7.000 por mês. Então, basicamente, todos os gastos de investimentos, os gastos não essenciais, as necessidades básicas. Eu vou ter as sobras. As sobras são basicamente a minha receita total menos a minha despesa total. Não, sério, parabéns. Parabéns. Implacável. Explicação implacável. Vibe indescritível. Você me dizer que as sobras é aquilo que sobra do que você ganha e do que você gasta. Então, parabéns. Eu tenho um percentual de sobra. Eu estou vendo o quanto que eu estou conseguindo fazer sobrar depois de tudo. Incluindo depois de já ter investido, depois de já ter curtido, investido em educação, depois de ter feito tudo. R$8.000 que ninguém ganha, né? Sobrou 10% nesse caso. Aqui eu estou assumindo uma receita de R$9.000. É? Muito maior do que o orçamento. Porque o orçamento é o planejado, né? O acompanhamento é o realizado. Então, aqui eu vou colocar o... O quê? Você faz com valores diferentes? O quê? Meu parceiro. Não dá, pô. Não dá. Não dá, velho. Não dá. Não dá. É impossível viver desse jeito. É impossível. Eu me planejei para gastar R$4,5. Eu ganho o dobro. Eu estou vivendo que nem, sei lá, né? Um cristão primitivo, num monte na Síria, isolado, igual o João do Apocalipse, completamente eremita. O que eu quero? Não dá. Realizado, ok? Nesse caso, o realizado, o que aconteceu de fato, foi que eu tive um salário de R$8.000 nesse exemplo. E tive mais R$1.000 de outras fontes. Não faz sentido. Ele só botou aquele outro para ter um gráfico de pizza. Essa é a única explicação. Ah, você ganhou um dinheiro de alguém, ganhou de presente. Mexeu no topete. Mexeu duas vezes, hein? De aluguel, você fez uma renda extra. Você ganhou de aluguel. Você ganhou esse dinheiro de alguém. Se tu estava andando na rua, é a tua avó, pegou uma caixinha de fósforo, meteu R$5,00, esse dinheiro vai para a renda fixa. Você trabalhou de barman, de garçom, você fez algum freelancer. Você estava trabalhando, né? Se você fez alguma coisa diferente, entrou uma grana na sua conta. Então, o que você vai fazer? É, não. Com certeza. Porque quem trabalha de barman, de garçom, de freelancer, faz porque está afim. Porque eu não estou fazendo nada aqui, né? Estou de boa aqui. Vou trampar. Barman, de garçom, do car... Quatro, para fazer uma grana. Aham. É, exatamente. Você ganha R$8,000, e você trabalha freelancer. Isso é importante. Freelancer, como garçom. Frila, um bico de barman. Aí você ganha oito, parece verídico. Mano, só groselha. Só groselha. Isso daqui vai vir a zerar. Você não mexe aqui no resultado final, que você tem uma fórmula que soma tudo isso. O que você vai fazer é lançar os gastos daqui. Condomínio. Sabe quanto você paga de condomínio, Kaique? Pago R$9,000. Boyzão você, hein, Kaique? Você sabe quanto você paga de aluguel, Kaique? Boyzão. Que engraçadinho, né? É muito besta, né? Boyzão, hein, Kaique? Quando o cara já não lembra quanto paga mais... Quando o cara não lembra mais e arredonda para três, é loucura. Bom, aluguel carinho. Mas assim, é isso. É um aluguel central, numa cidade, numa parte central. É uma grana. Boyzão, né? O Kaique trabalha, né? Acho que tem um... Não, o Primo Rico não é boy, gente. Para. Ele é um erenita. Ele é um cara que é austero. Ele abriu mão de toda a vida material para a liberdade financeira dele. Você vai lançando aqui, transporte, Pô, quanto paga de transporte? É, 800 reais. O cara não sabe, velho. O cara não sabe. É isso. Ele está jogando valores. De alimentação, aqui está uma pegadinha de alimentação. Para mim, alimentação... Alimentação não é comer, comer, né? Você pode tomar uma água. Você pode comer um morango. Uma unidade de morango. Tu já experimentou um guardanapo? Não é tão bom. Mas você se acostuma. E dá sustância. Comer o EVA do mousepad. Lembra do vídeo que ele fala para a gente comprar pacotes de sabonete? Que vem 11 sabonetes ao invés de 10? E que era essa a forma de guardar dinheiro? Sabonete é praticamente um pão de mel da Turma da Mônica. É, mano, casca. E tu pode escolher de sabores diferentes. Sabonete de lavanda, sabonete de rosas de ouro, sabonete de jasmin. Tu se alimenta e fica cheiroso. Mais que isso. Pelo amor de Deus. Onde eu era mais fervoroso nas planilhas, eu lembro que eu tinha um problema. Eu misturava tudo em alimentação. Por exemplo, eu vou sair de noite para comer num rodízio japonês. Pô, é uma grana isso. É muito caro. Disse o homem que se gaba por ser milionário. Entendeu? Mas eu estou lá por lazer. Agora eu estou no escritório e vou comer. Mas não é alimentação. Não é alimentação. É lazer. Lazer. Você vai lá ver o mano meter um sushi man foda. Não é alimentação. É lazer. É muito crápula, né? Isso é lazer. Esse é o lazer. O que ele gastou de alimentação até agora? Comer num PF lá 15 conto, 20 conto almoço. São duas coisas completamente diferentes, tá? Então, quando eu ia no PF, eu fazia alguma coisa assim, mais um compromisso, um padrão, eu coloco como despesa essencial. Quando eu vou... Tipo, almoçar. Gente, almoçar é um compromisso essencial para você? Almoçar é um compromisso essencial? É realmente tão importante assim? É realmente um compromisso? Ou você se alimenta por lazer? Pense nisso. Pense nisso. Sair para ir num japonês, por exemplo, eu vou botar num lazer. Quando eu vou fazer uma marmita, fiz marmita há muito tempo, eu vou... Ele tem que reforçar que ele fez marmita há muito tempo para poder continuar falando, nossa, a origem pobre, não sei o quê. Colocar em despesa essencial. Quando eu vou no restaurante, no shopping, no outback, em algum lugar, eu vou botar em lazer. E aí você sai preenchendo... Cara, isso não faz sentido, né? Mas tudo bem, né? Eu vou... Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tudo isso aqui. Conforme você for preenchendo, você vai ter o seu resultado final e aí... Sério, o cara nem para tirar o negócio que não está feito. Alterar o nome do campo para personalizar. Dois. Três. Pô, cara. Pelo menos deixa bonitinho. Você sai preenchendo tudo isso aqui. Conforme você for preenchendo, você vai ter o seu resultado final e aí você vai, uma vez por mês, sentar junto com... É, o cara está falando que ele faz marmita e coloca 250 reais no mercado. É, a marmita dele, aparentemente, é realmente um guardanapo, né? É isso. Só a sua família. Para você ter um controle... Mandaram uma muito boa... Primo fotossíntese. Muito bom. Muito bom. Sobre isso, para você dar a satisfação para a sua família e para você também... Olha, e tem um Zelda ali atrás que é para mostrar que ele é nerdola. Tem um consolidado de tudo o que está acontecendo para que você tenha o mesmo efeito do pão na chapa e o morango. Para que você olhe e fale, caraca, olha quanto eu estou gastando em comida. Que loucura. O simples fato de você reconhecer agora quanto dinheiro você está gastando aqui, vai te fazer tomar decisões. Por exemplo, estou gastando muito em comida. Estou incomodado, vou fazer marmita. Não tenho tempo. Pô, boa. Vai dar um jeito. Não tenho tempo. Vai dar um jeito. Perfeito. Cara, simplesmente perfeito. Simplesmente perfeito. Não tenho tempo. Cara, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Mas eu não tenho tempo. Dá um jeito. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Você vira. Consiga. Passa. Consiga. Vença. Nesse momento você para de dar desculpa. Porque a dor é grande a ponto de te fazer se mexer. Transpor... Olha como esse discurso de austeridade desses liberais é perverso, gente. Sério. Porque a pior forma que existe para a gente poder aprender alguma coisa é pela dor. É o pior jeito. E alguém que defende isso publicamente e fala disso com orgulho... Gente, eu não tenho o que falar. Sabe? A dor educa. A fome educa. A carestia. Pode. Estou gastando muito de Uber. E para dizer uma coisa aqui. Registrar gasto em planilha é uma coisa que faz sentido. Sobretudo quando você tem esses gastos essenciais que são fixados e você percebe que está faltando dinheiro, que está gastando muito e tal quando você tem essa impressão. E ajuda a você ter essa noção. Mas não é isso que vai te fazer economizar dinheiro. Não é isso. Isso eu fiquei p*** agora. Gracinhas à parte. Fala isso. Pela dor. Cara, você aí que está assistindo o vídeo. Já sentiu fome. Já ficou sem ser pago pelo teu salário. Ouvir isso é a dor educa. Gente, não tem como construir uma sociedade com esses valores. Quer dizer, até tem. Mas aí tu pensa igual o Primo Rico. Aí, enfim, nós somos inimigos. Por exemplo, vou pegar transporte público. Diarista. Estou gastando muito. Meu Deus, que horror. Pegar transporte público. É isso. O cara está falando da bolha de privilégio. Não é nem de privilégio. É da bolha de direitos básicos que ele tem acesso. Puta, vamos ter que pedir para ela vir uma vez a menos. E quanto que está hoje para alguém comer num padrão assim na rua? Meu Deus, o cara nem sabe, velho. De trabalho, um PF, assim. Cara, em São Paulo é mais caro. Mas eu acho que por R$30,00. E é mais ou menos isso mesmo. É um pouquinho mais... Acho que até está um pouco caro. Mas é uma boa. É um bom valor, né? Num centro ali de escritório, uma coisa assim. Você gasta isso. Uns R$30,00, uns R$25,00, R$30,00 contando a coquinha. R$30,00? Tudo isso mesmo? Então, barato. Então vamos supor que alguém gasta... É, é ok. É ok, na média, eu diria. R$30,00. Porque tem um lugar aqui perto de casa que é R$20,00 conto. Se você à vontade uma vez, então você só vê os malucos com aquele monte sinais de comida, né? Aquela noção do self-service elevado à enésima potência. O cara mete um sushi, uma berinjela parmegiana, um arroz e feijão, um fígado acebolado, um pastel. De caralho. Quatro num prato, que já pode servir uma vez. Então é... Eu tô cagado de fome. Bom demais, bom demais. Eu adoro almoçar aqui. R$10,00 vezes 22 dias úteis, por exemplo. Ou seja, a pessoa tá gastando R$660,00, né? Se ela comer no PF todo dia. Mas vamos dizer que uma vez por semana ela vai naquele ou hamburguinho ou um rodízio japa. Aí gasta R$50,00. R$50,00? Vai ser muito mais que R$50,00, Kaique. Tá maluco. Vai ser R$30,00 vezes 18 dias, mais R$50,00 vezes 4. Não é R$50,00 ou um rodízio japa. Cara, o Kaique perdeu a mão completamente. Quanto que tá a passagem... Nossa, nessa eu tenho que... Eu não acredito. Nessa eu tenho que concordar com o Primo Rico. Do ônibus. Quanto é a passagem do metrô? Quanto é a passagem do metrô? Cara, o cara não sabe o valor da passagem do ônibus e do metrô. E o cara tá falando... Ó, Lara, esse é o frame da capa, tá? Esse aí é o frame. O cara tá falando... Tem que pegar transporte público. O cara não sabe o valor do transporte público. Aí, quando vê, beleza. Deu R$740,00 aqui, vai. Aí... Que é exatamente o que a gente havia falado. Esse dinheiro que você gasta no japonês uma vez por mês não é o que vai te fazer alcançar a liberdade financeira. O que te vai te fazer alcançar a liberdade financeira é um trabalho digno, um salário digno, é a luta do direito à moradia, do direito à alimentação, do direito ao acesso aos serviços básicos. É isso que vai te dar uma vida digna, tá ligado? Não é economizar R$60,00 no final do mês. E as pessoas não têm nem isso pra economizar. E tudo bem, R$740,00. Aí você vai com a sua moneira. Sua moneira, você vai e leva um. Ô, saudade, hein, Tiago? Ô, saudade dela, saudade da morena. Bom, e onde que a galera leva hoje? Ah, no japa pra impressionar. No japa pra impressionar. Tem o ouço, o chão, o dondo. Lá é loucura, hein? Você vai gastar. Você vai num japa pra impressionar. Cara, se tu tá levando a tua date, o teu date, e tu precisa levar num restaurante pra impressionar... É porque tu é uma m***a. Ou é porque tu tá fazendo alguma coisa errada. Vou levar ela num japonês, meu. Ela vai ficar, ela vai ver quem é o Sigma, né, meu? Eu sou o Alpha, o Sigma, o Ômega. O pacote do alfabeto grego inteiro, meu. Impressionar a mina, pô. Impressionar. Tipo, é isso, né? Além disso, objetifica outra pessoa. Tipo, você precisa pagar de f***. De f***, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é o atestado. Nunca vai te pegar ninguém, velho. Só pegar gente chata também, né? Vai ter gente que gosta, sei lá. Sigma o rico. Exatamente. É exato, porque só tem dinheiro pra mostrar, não tem mais nada. Não é trocar uma ideia? Tu tá maluco. Pô. Uns 200 reais por cabeça ali. Mas aí você vai querer pagar, né? Aí quase... Porque você é um Sigma, né? Porque você é um alfa. Você vai querer pagar. Porque aí é redpill total, né? Não, porque você tem que mostrar pra mulher quem é que manda, né, meu? E você que manda. 200 reais por ida, né? Aí você vai vezes quatro. Uma vez por semana. Não, é... P***, uma vez por semana, o cara tá completamente fora da realidade. Muito, né? Dois. Duas vezes por mês. Aí já dá 800 conto, Caíque. Aí você vai olhar e você fala, cara, eu tô gastando 800 conto. Aí, por que você não pede pra dividir a conta? Porque eu sou alfa. Um lobo da matilha. Conto nisso. Mais 740. Ou você dá 1.540 reais só de comida. Você entendeu? Então você vai fazer todo o lançamento. Por quê? Porque você vai começar a ter choque. Você vai falar, ai meu Deus, olha quanto eu tô gastando na academia e não tô indo. Ah, Smart Fit me enganou. Eu comecei pagando 9,90 e hoje eu tô pagando... Quanto que tá Smart Fit hoje? Ele não sabe nada, velho. 150 reais. Que isso? Por mês? Não, era 39 na minha época. 49. Nunca foi esse valor, gente. 39. Nunca foi. Já foi mais barato. Já foi 80, 90. Mas 39? Não, é mentira. Beleza. Aí você vai chegar com a conclusão seguinte, que a casa caiu. É isso que você sempre vai chegar com a conclusão quanto tá gastando. Aí você vai aqui no controle. Mas porra, esse controle era com outro valor. Abril. Aí abril, o que você percebe? Que você planejou gastar em despesas essenciais 3.650 reais. Gastou 4.250. Tá 600 reais negativo. Planejou gastar 1.095 reais em lazer. Gastou 525, legal. Tá 570 positivo. Então você vê o que você planejou e o que aconteceu. E aqui mais tem um total. Se você ficou acima ou abaixo. E aqui do lado você tem um jeito gráfico de visualizar. Porque tem que meter um gráfico, né? Pra que serve a porra de gráfico? Uma porra nenhuma, né? Mas é isso. Então se você está negativo, no caso das despesas essenciais aqui, você vai ter uma linha abaixo de zero. E o contrário também é verdadeiro. Só o simples fato de lançar seus gastos vai te fazer melhorar. Acredite em mim. Agora. Vai te fazer conseguir observar. Melhorar não. A gente não trabalha com essa categoria aqui. Os comunistas não trabalham com essa categoria de melhoramento. Não melhoramento pelo gasto ou pela mercadoria. Nosso melhoramento é em outros campos. A coletividade, a solidariedade, a compreensão do outro como um sujeito. É isso aí. Vem a dica de ouro pra você que quer... E só demorou 13 minutos. Olhando pra isso melhorar, mas não sabe por onde começar. Você vai aqui pro acompanhamento. E você vai olhar pras despesas essenciais e pro lazer. São duas coisas diferentes. O que é lazer, você pode cortar. Então aqui você vai ver, obviamente, o que faz sentido você cortar. O título do meu livro é do meu milhão sem cortar o cafezinho. Então eu não acredito nessa de enriquecer cortando o cafezinho. O meu livro, cara, isso aqui é muito ruim. É muito ruim. Tá doido. E aqui... Mano, tá aqui, ó. A tabela do milhão. A tabela do milhão. Considerando que ele tá rendendo 12% ao ano. Tu faz um aporte mensal, 200 reais por mês, durante 40 anos. Ou você pode fazer um aporte mensal de, por exemplo, 15 mil reais. Não tem 15 mil reais sobrando aí? Otário. Você pode fazer um aporte mensal? 400 reais. Aí você corta tudo, né? Aí você é o aluguel e tal. Mas, ó, daqui a 30 anos você vai estar milionário. Porque o que vai acontecer... E daí que você vai ter morrido? É que você vai viver angustiado. Vai viver com menos tesão, menos vontade. Vai produzir menos. Em algum momento você não vai aguentar. E vai estourar. E vai fazer cagada. E vai gastar muito mais do que você que não usou no café. Claro, o problema... Olha só. E a mexida no topete bem no momento, né? O problema não é você adoecer. O problema não é você ficar triste. O problema não é você ficar maluco. Qual que é o problema? Também que você vai parar de ganhar dinheiro. Esse é o problema. Esse é o problema. E foi, acho que, a quarta mexida, se eu não me engano. Quarta ou quinta. E vai produzir... O engenheiro Samy falou que é a sexta. Então, eu acredito que você já sexta. Muito menos. Vai crescer menos. E o que enriquece é ganhar dinheiro. O que enriquece é ganhar dinheiro? Gente, dinheiro é uma coisa importante. Ter meios materiais para sobreviver é uma coisa muito importante. A gente não pode dizer que o dinheiro não traz conforto. Não traz, em algum sentido, felicidade. Não traz, em algum sentido, menos angústia. Mas não é que é o dinheiro. O que faz isso é a intermediação que o dinheiro faz. Que é te dar a possibilidade de acessar bens essenciais. Bens para usufruir da vida. Mas enriquecer, gente, é muito mais do que ter dinheiro. Enriquecer, e eu venho pensando muito nisso, enriquecimento é sobre a gente conseguir construir experiências que tenham significação e que dêem sentido à vida. E esse tipo de experiência só pode ser construído quando a gente compartilha, quando a gente divide, quando a gente ama as outras pessoas, quando a gente se relaciona com elas, em algum sentido. No capitalismo, essa ideia não existe. Porque nós vivemos em uma competição, todos contra todos. Tá ligado? Todos contra todos. Então não existe essa ideia de coletividade. Te enriquecer é você ganhar. Ganhar em cima do outro. Dominar o outro. Explorar o outro. Ser mais esperto. Você dar o pulo do gato. Porque você é especial. Porque você é espertão. Essa é a felicidade que te vem do capitalismo. Mas aí você percebe que essa felicidade é ilusória. Porque o ser humano é um ser social. A gente pode dizer que o ser humano tem alguma natureza. A gente pode dizer que a natureza dele é ser um ser social. Compartilhar. Vivenciar. Experienciar. É isso que produz a característica fundamental da humanidade. Não é ter o carro do ano. Tá ligado? Não é você ter as últimas novidades do campo da tecnologia. Não é isso. Porque essa é uma visão de felicidade mesquinha. Egoísta. Simplista. Não simples. Simplista. Achar que a vida é sobre consumir. E uma parte da vida é sobre consumir. É sobre ter coisas legais. Fazer coisas legais. Mas a gente não consegue fazer nenhuma coisa legal sem outras pessoas. A experiência só pode se tornar significativa quando ela é compartilhada. Quando ela é vivenciada por mais pessoas. Quando ela consegue construir laços de afetividade. Que dêem significado para aquilo. Porque nós somos sujeitos sociais. Nós dependemos sociabilização. Como diria o Alexander Supertramp do filme A Natureza Selvagem. Into the Wild. Felicidade só é verdadeira quando é partilhada. Tá ligado? Essa é a única verdade. E o exemplo mais evidente disso. É um país que sofre um bloqueio econômico. Do tamanho que tu sofre. Um país materialmente fazendo milagre. Graças ao esforço coletivo dos trabalhadores. Do povo cubano. E é um povo que mesmo com essas necessidades não sendo atendidas. Por um bloqueio externo. É um povo que compartilha a experiência de viver o socialismo junto. Compartilha a experiência de viver uma sociedade diferente. Menos mesquinha. Menos egoísta. Menos em si mesmada. É que nem o Gui falou lá no outro vídeo. Menos em si mesmada. É uma noção de que a felicidade só existe enquanto um produto da coletividade. E não de outra forma. Enriquecer, primo rico, não é sobre ganhar dinheiro. É sobre outra coisa. Mas que você não vai poder falar. O seu trabalho é ser o ideólogo da classe dominante. O seu trabalho é iludir. É mentir. Pessoas como você estão fechados com o projeto de dominação. Um projeto que tem como serventia deixar os ricos mais ricos. Pobres mais pobres. No final do dia é isso. É um inimigo de classe. Ponto. O que você vai fazer? O que é lazer aqui? Você vai olhar gasto por gasto. Aqui você pode cortar. O que você quiser. A alimentação. A gente não vai mais sair esse mês. A gente vai cozinhar esse mês. Assinatura. Pô, eu assino tudo. Vou cortar algumas assinaturas. Festas e bares. Pô, não vou mais ter esse gasto. Hobbies. Eu tô indo, sei lá. Tô indo jogar tênis. Não vou mais jogar tênis. Cine... Do cinema não tá... Cara, olha isso, velho. Olha isso. O cara acha... O cara tá cortando os gastos. Tudo que produz uma experiência que não seja sobre ganhar dinheiro. Não interessa. Se é tênis, cinema... Foda-se o que que é. Onde você vai cortar teu gasto? Aonde você se diverte. Aonde você usufrui da vida. Porque ele fala isso pra você. Trabalhador fudido. Ele fala isso pra você. Agora eu te pergunto. Você acha que ele corta a partida de tênis dele? É igual o Bolsonaro. Na frente da câmera. Parecendo um troglodita. Farofa. O cagado. Tudo sujo. E no sigilo? Do cartão corporativo. E nos 51 imóveis feitos... Comprados com dinheiro? Vivo. Vivo. Dinheiro vivo. Cash. Money. Pela gosto é a praia. E a estadia no Hotel Caro do Guarujá. É isso que esses caras falam pra você. Você, trabalhador, tem que ser austero. Você não pode se divertir. Tem que pensar no seu futuro. É um escolhido. Você vai ganhar. Eu? Eu faço o que eu quiser. Porque a vida é agora. Você acha que o Primo Rico abre mão dessas coisas? Vocês acham mesmo isso? Tá uma loucura, né, cara? Não sei o que seria. Com raiva. Ah, e família junto. Bota a família junto pra ir no cineminha. Bota a locomoção. Depreciação do carro. Depreciação do carro. Depreciação do carro. Esse é o gasto que o Primo Rico tá preocupado. Tu não pode ir no cinema com a tua família. Tu não pode. Tu não pode compartilhar de uma experiência. Não. Você tem que juntar dinheiro. Esse é o teu objetivo de vida. Meu Deus do céu. Pacionamento. Aí você bota cineminha. Aí você bota combo de pipoca. Refrigerante. Aí a saídinha tem um docinho. E aí dependendo do horário tem uma jantinha. Um negócio desse. E tem sempre um negocinho que você acaba gastando. Porque tudo é muito convidativo. Quando você vê... Cara, não dá pra acreditar num negócio desse, velho. Sério. Não dá pra acreditar. Acabou o mês, velho. Então, lazer, dá pra cortar. Agora, o que é... Lazer, dá pra cortar. Ponto. E acabou. Gente, se isso não te dá ódio de classe, você tá morto. O que é despesa essencial? Aqui é onde entra a pegadinha. Você fala assim, cara, não dá pra cortar nada. É despesa essencial? Será que não dá? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a abrir uma licitação. Licitação de tudo que é gasto essencial. E essa técnica da licitação, isso aqui faz parte de uma parte ali, né? E no final das contas, é tudo isso, né, gente? É pra enganar as pessoas. Pra vender mentoria. Pra vender curso. Se ele estivesse preocupado mesmo com a condição das pessoas, ele não faria essas mentorias que custam caro pra c******. Ele poderia até fazer igual a Nat Finanças. Abrir uma plataforma de curso, de vídeo, custa R$9,90. Até menos. Poderia fazer isso. Não vai fazer, né? Porque ele não tá interessado em você, trabalhador. Ele não quer o seu bem-estar. Ele quer o seu dinheiro. Você não vai gastar indo no cinema com a tua família. Não comprando uma chuteira pra tua filha. Não comprando um bonequinho pro teu filho. Tá ligado? Esse dinheiro que tu não vai gastar, ele é que vai pro bolso dele. É isso que ele quer. E tu não sente raiva disso. Acabou. É de uma das aulas que eu dou sobre finanças pessoais, no treinamento do Meu Milhão. E só isso daqui já faz muitas pessoas conseguirem pagar o próprio treinamento. Só através do... Mano, vai se f***, velho. Sério, velho. Vai se f***. O mesmo cara... Falaram aqui. O mesmo cara que defende que você leve a pessoa no restaurante japonês pra impressionar é o cara que tá mandando você ser austero. Não gastar dinheiro. Não se divertir. Hipócrita. Hipócrita. Da pior categoria. Que eu vou passar pra vocês agora, tá bom? Aliás, se você quiser fazer parte da lista de espera pra próxima... Lista de espera. ...turma que vai abrir do Meu Milhão, é só você clicar no link da descrição. Tem lá a turma pra você fazer sua trícula e garantir algumas condições diferentes quando abrir uma nova turma. Sétima vez que mexe no topete. Mas vamos lá. O que é a licitação? A licitação é assim, ó. Você vai olhar aqui, ó. Internet. Putz, não dá pra eu economizar na internet. Será que não? Quando você tem um gasto que é essencial, você não vai cortar, mas você vai abrir uma licitação pra parar todos os outros planos de internet disponíveis na sua região. Então, você gasta, por exemplo, R$200 de internet. Você vai ligar pro outro plano e falar, olha, eu pago R$200. Qual é o preço pra mesma condição que eu tenho lá? É R$150 pra você mudar. É R$140. Mano, o cara realmente acha que tu vai ganhar liberdade financeira economizando R$50 no plano de internet que você tem. No amor de Deus. Isso porque você vai de R$200 pra R$140. Você economizou R$60 no mês? Você economizou R$720 no ano. Essa... Meu Deus do céu, velho. Cara, em 40 anos, isso dá R$28.800. Em 40 anos. 40 anos. Ah, pô, essa conta, R$28.800. R$28.800. Tem que considerar a inflação. Em 40 anos, gente. 40 anos. É a cabeça que você precisa ter. Saúde. Plano de saúde. Você não vai ficar sem plano de saúde, mas você começa a fazer licitação. Você vai pegar um plano pior, né? Em todos os planos de saúde. E o mercado é assim, o capitalismo é assim. Então, as empresas vão querer oferecer condições melhores pra te levar com um cliente. Um cliente que elas não têm. Impresso. Aí. Matou. Matou. Pô, claro. Todo mundo sabe disso, né? A gente tem sempre os melhores serviços ao melhor preço. Não é? Pô, um plano de saúde que custa R$700 por mês, R$800 por mês, já tende da melhor forma. Se você ligar no outro e você fizer uma oferta, quem trabalha, diferente desse daí, quem trabalha, quem tá no batente, quem tá se f*** vendo e tá vendo isso, sabe que isso é mentira. Deslavada. Quanto que ele tá cobrando, né? Quanto que ele acha que custa um plano de saúde? Eu fico muito curioso pra saber. Eu, nem eu, minha mãe paga o meu plano de saúde. Minha mãe me paga o meu plano de saúde. Eu tenho um plano lá da empresa que ela trabalha, não sei o que lá. Eu sou um dos beneficiados. Eu não tenho nenhum problema de falar disso. Existe essa possibilidade de ajuda. Quanto que ele acha que custa? E você vai ver se você consegue uma taxa menor. Supermercado, mesma coisa. Supermercado, mesma coisa. Tu vai ligar pro Abílio Diniz. Tu vai ligar pro acionista do Pão de Açúcar. Plano de saúde pra idoso, gente, é dois, três mil reais. Aluguel? Puta, não dá pra diminuir. Será que não? Você vai entrar nos sites de imóveis, você vai ver no mesmo prédio, na mesma região, nas mesmas condições, se você tem aluguéis menores. E aí, se você cronizar mil reais no aluguel, ou 500 reais no aluguel... No mesmo prédio, nas mesmas condições, no mesmo bairro. O cara acha que vai dar uma diferença de mil reais no aluguel. Não é possível, velho. Não é possível. Cara, 500 reais são 6 mil reais no ano. Então, você vai fazendo licitação de... 6 mil reais no ano, gente, em 40 anos, 240 mil reais. Sem contar que você não vai... Que não tem inflação. Que não tem IPCA. Que não tem aumento de aluguel. É uma farra do cara. De todas as suas contas. Fá! É uma vez só, de uma forma agressiva, sem negociar. Você não vai negociar com a sua cabeça nesse momento. Você vai ser agressivo, vai resolver essa situação, fica mais leve você e sua família. Pelo amor de Deus, cara. Olha o suco de ideologia que é isso. Deixar vocês preparados psicologicamente e financeiramente para vocês viverem uma nova vida. E tudo isso aqui vai começar de preencher essa planilha ou de seguir uma lógica parecida. Então, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Espero que eu ajude você, a sua família e que você tenha um futuro com muito mais grana. Deixe um comentário se você gostou e espero que vocês gostem da planilha, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não tenho o que falar, gente. Sério. Não tenho. Ô, Kaique, larga isso daí, viu? Larga isso daí que isso aí é uma cilada para a tua vida. Tá maluco?